E aí galera, beleza? Aqui o Tempo Falar, aqui trazendo mais um vídeo. E hoje galera, eu vim aqui assistir Jurax World. Vamos aqui no Tivoli. No Tivoli não, meu irmão. Eu vim aqui pra assistir. Tem vários filmes que vai lançar. Tem o Thor, o Doutor Estranho. Diversos filmes. E nós veio pra assistir, né? Tá no cinema. Quero ver se é legal ou não. Então nós vai gravar aí pra vocês e falar o que que é. Na verdade vocês podem entrar no celular, então eu vou tentar gravar. Se der ou der, se não der ou não gravar. Mas eu falo pra vocês como foi o filme, demorou? Segue com o vídeo aí, bebê. Viu assim? World. Não resistimos, vamos ter que assistir comer uma pipoca. Pegamos uma garrafinha d'água. E os ingressos. Vocês sabem que não pode tomar muita água no cinema, né? Beber muita água no cinema dá vontade de ir no banheiro. Então, beba pouca água e assista mais. Vamos entrar no brilho. É a saída. Meu Deus. Segue ali. Ai, que legal. Nossa, que legal. Agora assistiu o filme. Aí, galera. Voltamos do cinema. Nossa, pensa no filme da hora, velho. Eu achei legal o filme. Bem, muito... Duas horas e... Duas horas e meia, mais ou menos, de filme. Legal o filme. Da hora. Se você quer assistir aí, pode ir no cinema. Vale a pena. O filme é da hora. Você que curte aí o Juras Park, o Jurassic... Lá não sei o quê. Jurassic World. Tem todos os tipos de juras. Então, é legal o filme. Então, se você quiser ir lá assistir, pode ir. Demorou? O filme é massa. Eu gravei no celular, então... Eu não sei se a filmagem não ficou muito legal. Foi por conta que eu tava no celular. Eu tava... A câmera tinha ficado dentro do carro. Eu não sabia se podia levar, né? Então, eu arrisquei no celular. Mas, espero que o vídeo tenha ficado legal aí pra vocês. Esfriou pra caramba. Eu coloquei até a blusa pra gravar o final pra vocês aqui em casa. Que tá muito frio. Então, é isso. Demorou? O filme é muito bacana, cara. Eu gostei. Vamos ir assistir outros filmes. Vai ter os Minions 2 também. Vai lançar. Da hora. Vai assistir desenho. Demorou? É nóis. Deixe seu like. Compartilha. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau.